Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje trago uma receita muito simples, usando o arroz que sobrou. Então se você tem arroz que sobra nas refeições, não vale a pena deitar fora, porque não se pode deitar fora a comida. É só congelar, depois de ter uma boa quantidade, vai preparar uma refeição muito gostosa. Então para isso temos como ingredientes, vamos usar o arroz, tem aqui o arroz que já estava no congelador, sobrou. Vou usar salsicha, vou usar ovos, orrega, fermento de bolo, caldo de frango, de galinha, tem aqui o cheiro verde, tem cebola, cenoura e o queijo. Então para isso, primeiro vamos partir três ovos numa tigela. E depois vamos fazer o arroz que eu fiz, assim, o queijo. Depois de mexermos, vamos pôr o arroz, depois acrescentamos a cenoura ralada, mexemos, vamos pôr também a cebola, o queijo, mexemos tudo, depois acrescentamos a salsicha, aqui na salsicha podemos pôr qualquer tipo de carne que tivermos, vamos pôr a orrega, acrescentamos um pouco de caldo, não for só uma pequena quantidade porque o arroz já foi cozido com sal, depois pôr o cheiro verde, aqui no cheiro verde é salsicha e cebolinha, já estava congelado, voltamos a mexer, depois acrescentamos um pouco de fermento de bolo, uma pequena quantidade, vou usar aqui uma colher para medir, mas só uma pequena quantidade que vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr. Depois vamos untar na frigideira, vamos pôr um pouco de azeite, na frigideira, vou usar aqui o guardanapo para poder pincelar os lados, e depois vamos untar na frigideira, rapidamente. Depois vamos untar na frigideira, depois vamos untar na frigideira e fazer a nossa mistura. depois levamos para o fogão colocamos no fogão depois temos que tampar a frigideira por um tempo mas no fogo muito baixo voltamos para ver voltamos para ver nesta cozinha então vamos virar vamos usar o sistema de puro prato depois viramos a frigideira já temos aqui o nosso preparado já no prato já viramos agora vamos devolver para poder cozer o outro lado então deixamos um tempo para cozer a parte de baixo voltamos para ver o nosso preparado já está cozido então vamos virar de novo usando o sistema de prato vamos levar o prato pormos por cima e viramos já tembrei com o nosso arroz já no prato ficou assim podemos cortar para ver como que fica aqui temos que usar uma frigideira que não corre para não esclarecer então fica assim o nosso arroz deixa eu provar um pouco vamos ver como que fica está mesmo bom então por hoje é tudo inscreva-se no canal dê um like experimente a receita até o próximo vídeo tchau 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 tchau